A Câmara Federal aprovou um projeto de lei da deputada Soraya Santos que inclui a neuromielite ótica entre as doenças graves que permitem a concessão sem período de carência, de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e isenção do imposto de renda. Soraya Santos explica que a doença é gravíssima e rara, atingindo quase 3 mil pessoas no Brasil, principalmente mulheres, e informou que após 5 anos de manifestação, 50% dos portadores ficam em cadeiras de rodas e 62% ficam cegos. A deputada ainda observa que a doença costuma manifestar-se por volta dos 35 anos de idade. De acordo com o relatório aprovado, a neuromielite ótica costumava ser diagnosticada como uma forma de esclerose múltipla, outra doença grave com sintomas semelhantes. Somente a partir de 2004, com a descoberta de um marcador específico, a neuromielite nos olhos passou a ser considerada uma doença autônoma e os pacientes, por uma grave distorção, passaram a perder a concessão de benefícios. A proposta liberal segue agora para a análise do Senado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto